MÚSICA É torcedor vascaíno Paulo Brax se manifestou A gente vai falar um pouco mais sobre a coletiva Aí do homem forte do futebol vascaíno E após a narrativa do Paulo Brax Já teve pessoa distorcendo efetivamente O que o Paulo Brax falou Já tem gente cravando dois reforços De peso no Vasco da grama Jogando cortina de fumaça Sem compromisso nenhum Com a instituição e com a torcida Dizendo aí que dois reforços de peso estão chegando A gente vai falar muito sobre isso Gente, o momento do Vasco não é pra brincadeira É sério Eu peço a você que está descontente Com o atual momento O qual o Vasco da grama está vivendo Eu estou pedindo isso em todo vídeo Para que você efetivamente venha se inscrever no nosso canal Para que a gente possa ter voz ativa Contra essa diretoria golpista Contra essa saco de merda Contra o YouTube passador de pano E contra esses jornalistas aí Que simplesmente prestam um dei serviço ao Vasco da grama Dito isto O que dizer Dessa nefasta Coletiva de hoje Nenhuma medida foi tomada Para que essa situação A qual o Vasco vive 18ª colocação no campeonato brasileiro Para que algo seja mudado O treinador está mantido Um treinador incompetente Um treinador que não tem lastro Nenhum Para treinar o Vasco da grama Barbieri Que apresenta um trabalho Altamente nocivo ao Vasco Não vence já As sete rodadas É algo vergonhoso Um futebol que apresenta 25% de aproveitamento O Vasco é a única equipe No campeonato brasileiro O Vasco E mais duas outras equipes Melhor dizendo Não conseguiu ainda duas vitórias na competição É uma vergonha Aí vem esse senhor Para jogar a conversa fora Esse Paulo Brax Para ficar de blá, 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 blá Enganando o torcedor do Vasco Não demite o Barbieri O cara egocêntrico Acho que o trabalho dele é essencial Que é de excelência Uma vergonha tamanha Diz que 80% aí do elenco Já tá Já tá ok Vai brigar Para não cair Isso é receita Para ficar rebaixado 80% Mas se a gente pegar E fazer uma conta De 20% Vai chegar quantos jogadores Aí no Vasco Três Quatro Não explica Não explica Por que que foi contratado Cocão Por que que foi contratado Aí Carravajal Não explica Por que Contratou Serginho Por que contratou Juan Cruz O cara não Disse nada Com nada E o que é lamentável É a gente ver Pessoas Que são influenciadores Aí Desrespeitar O que tá acontecendo Porque essa SAF Não tem aonde cair morta Torcida do Vasco Foi vítima De estelionato Acaba A entrevista Do seu Paulo Brax Fez o seu Mário Coelho O maior canal Aqui Do Vasco Da Gama Por méritos dele Evidentemente Evidentemente Vai dizer Que tem dois reforços Fechados Aonde Que o Paulo Brax Diz que tem dois reforços Fechados Cara Você tá financiando Merda No Vasco Da Gama Aí o Vasco Vai Perde Fica nervosinho Fica chateado Cadê Aquele Insurgimento Aquele Imputecimento Acabou É Fogo de Paniquete Mano É uma vergonha As pessoas Não estão respeitando O Vasco As pessoas Estão brincando Com o atual Momento Que o Vasco Tá vivendo O Vasco Vai ter O Vasco Vai ter Várias Dificuldades Pra poder Contratar Evidente Que Pô Situação Aí de Acraso De compromissos Aí Com Empresários Parcela Que não é Repassada Pra jogador Com relação A venda Meu amigo Isso vai gerar Problema Na hora De contratar Porra O cara Fala Que vai vir Dois Reforços De peso Tá fechado O cara Não falou Isso Entrevista Toda Dele Ele jogou Na defensiva Pelo Contrário Ele falou Olha Tem dois Jogadores Aí Que A gente Tá Conversando Não O Paulo Brax Falou Não Vou jogar Cortina De fumaça Por que Eu não Vou jogar Cortina De fumaça Porque Se jogar Cortina De fumaça Depois O jogador Não vem E eu Que sou O Pado Cara Enquanto Tiver Pessoas Defendendo Passando Pouco Passando Pano Pra essa Empresa Filho da puta Que tá aí no Vasco É isso O cara Não faz Uma Narrativa No vídeo Dele Sobre uma Coisa grave De séria Que o Paulo Brax Disse Que ele é Funcionário Do Vasco Ele não é Funcionário Da 777 Patriz Não Gente Ele é Funcionário Do Vasco E tem Que cobrar A partir Desse Momento Tem que Cobrar É do Seu Jorge Salgado Que assinou A carteira Do Seu Paulo Brax Então Gente É uma Falta De Respeito Comigo Com outras Pessoas Que se Desgasta Pra cacete Aqui Cara Vim falar Que porra Que dois Reforços De peso Estão Fechados O tempo Vai Cobrar De vocês Cara Vai Vai É por isso Que eu não Acredito Quando vocês Ficam Nervosinhos Aí Eu Simplesmente Não Acredito No Nervosismo De vocês Vocês São Passadores De pano Vocês Ajudaram A vender O Vasco Da Gama E apoiam Pilantragem Dentro do Clube E vem Essa diretoria Vem o seu Osório Hoje Se escondendo A classe De formação De time De basquete Logo Depois Da entrevista Time Auto Sustentável De basquete É Sacanagem Rapaz Eu só Espero Que chegue As eleições Em novembro E vocês Sejam Extirpados Enquanto Tiver Torcedor Do Vasco Batendo Palma Para Essa Situação O Vasco Vai Estar Onde Que Está É Uma Vergonha Depois O povo Vai Cobrar De vocês Os 5 E Os 10 Financiaram Golpe Atrás De golpe No Vasco Da Gama Cada um Tem um Vasco Que merece Vasco Neles E a Verdade Prevalecerá Valeu